Gente, tá um vento! Oi gente, eu acabei de chegar ao bairro de Balat, um dos bairros mais tradicionais de Istambul e histórico também. Eu vou mostrar pra vocês uma das igrejas que fica localizada nesse bairro, é a única igreja de ferro do mundo. É uma igreja que foi construída durante o Império Otomano para atender aos cristãos. A Igreja de Ferro, também conhecida como Igreja de Santo Estevão, no bairro de Balat, em Istambul, tem como característica distintiva o fato de ser a única igreja totalmente feita de ferro. A Igreja de Santo Estevão é uma das joias que ficam em um canto de uma das mais belas cidades do mundo, Istambul, onde estacas de concreto se erguendo como lápides e arranha-céus, shoppings com estrelas desconhecidas cobrem o céu. As margens das águas azuis do chifre de ouro, a Igreja de Ferro, construída há 120 anos pela comunidade ortodoxa búlgara, foi reaberta após um longo processo de restauração. O processo de restauração durou cerca de sete anos e foi financiado pelo governo turco, que gastou nessa restauração o equivalente a 16 milhões de liras turcas. Corre um boato que, segundo a lenda, os búlgaros que viviam em Istambul queriam deixar o patriarcado grego no século XIX e construir uma igreja independente para eles. Eles apresentam seus desejos ao sultão otomano da época. No entanto, o sultão Abdulaziz não queria que os búlgaros construíssem uma igreja independente do patriarcado Fener. Para não rejeitar diretamente as demandas dos búlgaros, ele diz Dessa forma, julgava-se que não seria possível concluir tal construção em três meses nas condições daquele período. Em seguida, os búlgaros construíram a igreja na costa do chifre de ouro em três meses, fundindo-a em ferro em Viena e depois transportando-a através do rio Danúbio e do Mar Negro. O sultão Abdulaziz, que viu a igreja concluída no tempo determinado, teve que cumprir sua promessa. Como não há um documento escrito sobre essa história, disse que é um boato. Vamos aqui agora tratar do que a história realmente conta, mas esse boato corre até os dias atuais. Naquela época, os rituais gregos eram realizados nas igrejas ortodoxas de Istambul. Por esta razão, embora os búlgaros de Istambul quisessem estabelecer uma igreja independente do patriarcado grego Fener para realizar rituais em sua própria língua, o patriarcado se opôs a este pedido dos búlgaros. No entanto, o período é o período do pan-eslavismo. E o jovem Estado búlgaro, que tem a Rússia por trás, deseja dar uma demonstração de poder sobre o Império Otomano. Em 1849, Estefan Vogorides, um dos notáveis da comunidade búlgara no Império Otomano e então deputado, recebeu permissão da sublime porta para construir uma igreja. Para a construção da igreja, ele doou três prédios, dois deles de pedra, um de madeira e uma casa de 25 cômodos com um grande pátio. Assim, o exarcado búlgaro foi inaugurado em 1850. Uma igreja de madeira foi construída em frente ao exarcado e a igreja é chamada de Santo Estevão, em homenagem ao doador. Dez anos depois, os búlgaros declaram que não aceitariam mais o patriarcado grego Fener como seu líder religioso. Então, o patriarca grego Fener excomungou os búlgaros em 1872. Os búlgaros também receberam permissão dos otomanos para construir uma igreja maior e mais ostentosa em vez da igreja de madeira. Os búlgaros que obtiveram a permissão abrem um concurso de projeto para a construção desta igreja. O arquiteto armênio Rovizep Asnavour venceu o concurso e a empresa austríaca Rudolf Wagner venceu o concurso para a construção. A construção da igreja leva um ano e meio. Todo o exterior da igreja, suas paredes laterais, peitoris, escadas, relevos, torre cineira, quase tudo é feito de ferro. Por isso, a igreja também é conhecida como igreja de ferro. Como a localização da igreja é muito próxima ao mar, ela é inteiramente feita de ferro em vez de concreto contra corrosão. Ela é instalada pela primeira vez como uma pré-fabricada no jardim da empresa Wagner para fins de teste. Em seguida, as peças são transportadas para Istambul através do Danúbio e do Mar Negro. Em 1898, a igreja de Santo Estevão foi inaugurada. O patriarcado também concordou em reconhecer a igreja de ferro em 1945. Construída nos estilos neogótico e neobarroco, apenas a parte do altar da igreja é de madeira e revestida de ouro. Um contrato é assinado com um fabricante de Moscou para os ícones da igreja e o pintor Lebedev pinta esses ícones. Os seis sinos da torre da igreja, o maior deles com cerca de 400 quilos, são trazidos da Rússia. O material da igreja, que pesa 500 toneladas, é levado a Istambul em pequenos navios. 325 pilhas de árvores que crescem no Brasil e vivem na água, são cravadas no chifre de ouro. As peças completas de ferro foram montadas nas árvores acima do mar com parafusos e a igreja foi aberta ao culto em 1898. Por estar no mar, a corrosão ocorre na estrutura ao longo do tempo e o ferro começa a derreter. Enquanto aos arredores do chifre de ouro estão sendo construídos estradas, casas, ocorre lama no solo. E a igreja está montada nas árvores que vivem na água e não é possível que essa água escoa, devido a estrada construída bem em frente à igreja. A igreja começa a deslizar em direção ao mar. Em seguida, 330 estacas de concreto foram cravadas ao redor da igreja em 2006, para evitar que ela descesse ao mar. A igreja de Santo Estevão, em Balat, continua a ser a única igreja de ferro no mundo. A igreja de três cúpulas, em forma de cruz, chama a atenção pela riqueza de sua decoração externa. Seu minrabe está voltado para o chifre de ouro. A torre cineira fica acima do portão de entrada e tem 40 metros de altura. O presidente da fundação da igreja ortodoxa búlgara, Vasil Liasi, indicou que foram construídas três igrejas de ferro em todo o mundo, nomeadamente na Argentina, na Áustria e na Turquia. Destes três edifícios, dois deles foram destruídos e apenas a igreja de ferro turca se mantém de pé. Agora nós vamos sair da igreja e vamos caminhar pelo bairro de Balat. Saindo da igreja, nós seguimos para o lado direito. É o local por onde nós vamos começar a caminhar por dentro do bairro. O ideal é você não se preocupar com o roteiro, é você se perder por dentro desse local. O ideal é você se perder por dentro do bairro que você vai encontrar labirintos, casinhas coloridas, cafés nostálgicos, muita coisa interessante e diferente. E isso é o que a gente vai tentar fazer agora. Eu nunca criei um roteiro quando eu venho andar por Balat. Eu gosto realmente disso. Então cada vez que eu venho, eu descubro coisas novas nesse lugar. E hoje a gente vai caminhar junto por aqui e eu vou compartilhar isso com vocês. Nós vamos encontrar uma rua para a gente entrar e começar a se perder aí dentro. Mas isso vocês verão no próximo vídeo. Até lá!